Um barulho de bofa aqui em cima. Não, gente, peraí, sem militância. Meu sonho é F1 com você, Mandy. Não gosto de corrida, não. O quê? Eu sou... Eu gosto de... Mentinha. Não tem nem mentinha, caralho. Novos livros e suas respectivas fendas ficaram disponíveis na meta... Que susto, gente. Para de resgatar esse. E suas respectivas fendas ficaram disponíveis na meta... Novas atualizações. Que susto. Ai, que ódio. Agora eu peguei. Não creio que vai ter no latão. Primeiro dos dias, gente. Hoje o latão vai cantar. Meu Deus, não deixou para ele coisar, tadinho. Agora eu peguei. Ai... Essa nem viu de onde veio. Ai... Eu peguei. Filha da puta! Agora vai esperar que... Tira lá em um desgraçado. Especi de botar o nome no outro. KKK. Sim, pro play will ver se... Se poderia uma chamar, por favor. Desgraça! Desgraça! Meu Deus! Desce ali! Vai defendendo, vai! Pula de volta! É toinhão mesmo isso aí! Exato! Ai, que nojento gay! Vai que fuder! Olha que gay podre! Não, credo! Nossa, que bom agora! Pegaram o jampinho! Não! Não, não! Não! Eita, foi mudotado! Deixa eu ver se foi mudotado! Mudou da Mestre! Ah, eu gosto do branco, não tem. Vai o... não dormir, amigo. Tá nesse armário aqui, né? Com certeza. Pua Maria. Você acha que eu sou idiota, garota? Você acha que eu sou idiota? Se moca. Obrigado, Dan, fofura. Obrigado por tudo. Tá lá nelas, lá. Oi, Luke. Aaaaaaah! 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 Melo mandou cem reais. Mãe Zuxa, joga aquela de ratamés no mapa do Velho Oeste. Ainda é meu vídeo pessoal do Donate de vinte e cinco reais. Mas agora é cenzão. Roma Gagaga mandou cinco reais. Olá, Tonhão, no lugar da Mandy. Vim aqui... Hoje, servindo gameplays. E aí, Eir? Como é que você tá? Se eles chegarem aqui... Aaaaaaah! Eu morri. Eu não tenho o que fazer aqui, não. Aqui é morto! Aaaaaah... Aaaaaah... Não dá, ela é perfeita Ela é minha melhor amiga Sai, mulher, vagabunda Vá, de uma vez Sai, mulher, vá Sai, mulher, vá Sai, ó Vá, desprezada Cadê ela, então? Eu vou cagar na tua boca Você só fala bosta Você não tá vendo o que causa Ai, como ela é fake, Anny, né? Olha o fake aqui, mulher Morre também? Essa eu vou me inventar Essa dá tempo Luiz vai bater Ai, ai, sai da frente de viado Ai, 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 ai Tô na contramão Isso, tá vermelho, gente Olha o que legal Ó, peraí Vai, viado Morreu, gente Mas ele que desenfimou na frente Igual, viu? Licença Pior que esse jogo de simulador O do mercado me prendeu muito E esse daqui também Tipo, é a coisa mais boba do mundo Mas é super relaxante, né? Eu tô com muita velocidade, pera Ai, tá vermelho É, já tá aberto já o portão, né? Como é que tem o portão pra... Vocês viram que o portão Fez barulho de que Tava sendo aberto Sendo que não tinha ninguém aqui? Quitou O portão tava fazendo barulho De que tava sendo aberto E não tinha ninguém nele Pompéia Que horas sem DVD? Hoje eu não vou jogar DVD Tira que eu vou cagar Tira que eu vou cagar Te amo, Mandy Feliz aniversário, viu? Esse demo vai... Gente, é por isso que... Tem uma listinha, gente De killers Pra quem é do YouTube E nunca viu uma live minha Mandou 5 reais Mandy que gostou dessa no olho Manca, garota É o negócio da Ariana Grande Gordada Gordada Gavid King mandou 5 reais Boa noite, patriota Queria mandar um beijo E dizer que sua boquinha É igual a do papai aqui Aproveita esse sorrisinho De comunista safada E joga uma de Tiffany Tá ok? Se vencer Ganha joias do papi Olha E patrocinado pelo... Pelo Sabonaro Amo Para a semana Pronto, 2 reais Nada Fazer normal Para uma viagem É isso aí E o intatecado? O que é isso? Aperta o Vzinho E bora Passivo a MES Mandou 5 reais Oi, quenga de futeiro Amei ontem você macetando o cogumelão em mim Joga de rum 13 Forçando 4K E taca essa machadona na minha chota Mas dessa vez VC gosta Pois não aguento mais beber Que doença é essa, gente? Meu Deus É 10 horas agora Inclusive Para e tal Boa noite, Madre Você está linda Maravilhosa Babilônica Mesopotâmica Bafonica Gatona Popozuda Gata Te amo Diva Obrigada Você é tão bonita Bem, de que fazer quando você... Ah tá, tem mais um Eu precisava ter acabado Eu precisava ter acabado a pancha Eu precisava ter acabado a pancha Não, não. Não, não. Não, não. Aliás, Taylor não é artista. Obrigada. Diva. Ela tá um hit, gente, se eu acho ela... Ganhei velocidade. Passiva MES mandou 5 reais. Oi, quenga de puteiro, como você está? Sentiu saudades? Foda-se. Joga uma de 1,13, forçando 4K e taca esse machadão covinhola que você tem... Foda-se. Eu vou gostar das foda-se. Foda-se. Mulher, não se senta nessa hora da noite não, bicha. Ai, não me divesse. Gostoso do rapinho. Ai, meu freguido. Amiga. Mulher. Olha, o blu esmagando no top. Eita, mulingar. Eita, peixe. Olha como é que pegou essa peixe. Amiga, tá soando frio. Eita, peixe. Eita, peixe. Olha, meu save the best está estacadíssimo. E agora ela vai ter que entrar lá, ó. Será que ela alcança em algum lugar? Só te estuna. E não acredito. Mas se alguém acredita... Não me chamo gaga. Se ficar desse jeito daí não tem graça. Vou jogar com o ladrão. Gostou? Eu adoro te back, sabia? Eu adoro te back, sabia? Eu adoro te back, sabia? Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.